Troca essa buceta, vem jogando, ela não para Aquece essa buceta, virava leitada Aquece essa buceta, virava leitada Aquece essa buceta, virava leitada Ela é digital e influência, por isso que mete mala Mas se vir com essa daí, com nós não arruma nada O lema é esse aqui ó, pra influência digital, nossa moral é pau Pra influência digital, nós só vai dar pau Pra influência digital, nossa moral é pau Pra influência digital, nós só vai dar pau Se quiser para de seguir, eu na rede social Se quiser para de seguir, eu na rede social E aí DJ Paulinho, pra que puteiro se existe baile? Solta o beat caralho Solta o beat caralho Solta o beat caralho DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho Aquece essa buceta, vem jogando, ela não para Troca essa buceta, vem jogando, ela não para Aquece essa buceta, virava leitada Ela é digital e influência, por isso que mete mala Mas se vir com essa daí, com nós não arruma nada O lema é esse aqui ó, pra influência digital, nossa moral é pau Pra influência digital, nós só vai dar pau Pra influência digital, nossa moral é pau Pra influência digital, nós só vai dar pau Se quiser para de seguir, eu na rede social Se quiser para de seguir, eu na rede social